Bom dia, gente! Iniciando mais um vlog. Na verdade, é boa tarde já. Tem uma vassoura ali atrás que eu tava varrendo aqui. Mas eu não gravei de manhã porque eu estava lendo O Assassino do Zodíaco. Meu Deus, não esperava gostar tanto desse livro. Tô bem chocada. Depois de fazer os roteiros, vou começar um estudo sobre a pós, sobre uma matéria. Mais tarde tem academia, então o dia hoje tá bem cheio de coisas. E espero que dê pra fazer tudo, porque vocês sabem que eu não gosto quando as coisas dão errado. Olá, pessoas! Estou aqui editando o vídeo que vai ao ar hoje ainda, mas é cedo, então tá de boas. Tá uma correria porque eu gravei o vídeo que vai ao ar na quinta-feira, também hoje. Porque eu precisava fazer logo esse Livro vs Filme de Simon. O roteiro já estava pronto faz tempo, sendo que o roteiro são tipo quatro linhas. Agora eu vou terminar de editar o vídeo sobre O Assassino do Zodíaco. Gente, se você não viu esse vídeo, por favor, clica aqui em cima nos cards e vai lá assistir. Porque esse livro é fenomenal! Vocês precisam conhecer esse livro. Eu tô muito feliz com essa leitura, inclusive eu regravei o vídeo, porque o áudio tinha ficado ruim no outro. Já que tava passando caminhão o tempo inteiro e ficava só um... atrás. E também porque deu tempo de hoje de manhã, eu relei algumas partes do livro que eu queria muito falar. E, nossa, o vídeo ficou muito legal. Eu tô editando agora e eu tô gostando bastante. Eu espero que vocês gostem também. Comprei o álbum da Copa agora, porque toda Copa aqui em casa a gente compra o álbum. E completa, geralmente. Olha só a primeira figurinha que veio. O Exa é muito real, gente. É uma realidade, já. É uma realidade. Gente, sou a pessoa mais feliz de Tubarão. Estamos indo pro vôlei e eu tô, ó... De calça, porque acabou o verão, meu Deus! Acho que é esse. Mozão tá indo também e eu tô indo agora, antes de ir pro vôlei, buscar a Pamela. Porque ela também vai jogar. E agora vocês não tão me vendo, mas, nossa, eu sou uma mulher muito feliz. Tô contemplada com esse tempo. Bom dia, gente. Eu só queria ficar na cama hoje. Acabei de tomar café e voltei a deitar. Pior erro. Agora pra levantar, menino. Mais dois anos. Bom dia, sexta-feira. Gente, eu já acordei, tem um tempinho. Mas só agora eu vim aqui pro escritório, porque eu estava lendo na minha caminha. E vamos lá. Agora eu vou fazer uma atividade da pós. Vou depois começar a editar este vlog que vocês estão vendo agora. E vou tentar também adiantar já os estudos que eu tenho que fazer pra semana que vem. Porque semana que vem vai ser tenso, vai ser corrido. Eu tenho três vídeos pra gravar que eu fiquei estudando, assim, por muito tempo sobre as histórias. E hoje eu vou pra minha casa de praia, porque é aniversário do meu irmão. Amanhã vai ter a festa lá e tal. Gente, essa foi uma tarde muito aleatória. A Pam precisava fazer umas coisas aqui perto da minha casa. Então ela aproveitou pra vir aqui em casa, enquanto não dava o tempo das coisas que ela tinha que fazer. E a gente ficou tomando cafezinho e falando sobre a vida. Inclusive, percebemos que estamos velhas. Ou ficando velhas. Porque a gente se contenta hoje em dia em tomar um cafezinho e conversar, simplesmente. Não precisa, assim, de grandes eventos ou bebida alcoólica pra gente se divertir. O que mais aconteceu? Eu estou estudando, como eu falei pra vocês. Ideologia, Mídia e Criminalidade na Mídia. E vários textos aqui que eu imprimi pra estudar durante o final de semana. Porque eu vou estudar essa matéria. Daqui a pouco tem avaliação. E também vou ler um livro que eu preciso falar pra vocês na terça-feira. E já comecei a ler, mas eu vou terminar até sábado, eu acho. No caso, amanhã. Também eu consegui fazer as unhas, finalmente. Ela tinha um horário, foi do nada. Foi um encaixe, assim. Então eu consegui fazer. Estou muito feliz. E fazia tempo que eu não fazia. E a gente percebe como tudo tá corrido quando a gente não consegue parar e cuidar de si, sabe? Tipo, minha sobrancelha também faz tempo que eu não faço. Cabelo mesmo eu já nem menciono mais. Eu tô tentando marcar pra semana que vem, mas eu não sei se vai dar tempo. De novo, eu estou naquela reflexão sobre o tempo. E de novo, eu volto a falar que é muito errado a gente achar que precisa estar sendo produtivo o tempo inteiro. Não. Você pode ter seus horários de descanso. Ninguém é produtivo 100% do seu tempo. E você ter os seus horários pra descansar a cabeça e fazer outras coisas não te torna uma pessoa menos dedicada ou menos esforçada. Te torna somente uma pessoa humana, sabe? E uma pessoa que cuida da sua saúde mental. Porque ficar querendo sempre fazer mais, fazer mais coisas, mais projetos. Tentar botar o foco em tudo. No fim, a gente acaba não focando em nada. Essa é a maior verdade da vida, assim. Eu já tive experiência própria. Então, esse é o recadinho de hoje. Gente, equilíbrio é a chave da vida. Equilíbrio muda as pessoas e deixa as pessoas melhores e as coisas melhores. Porque a gente precisa ter equilíbrio em tudo na nossa vida. Quando a gente aprende isso, a gente ainda leva um tempo pra conseguir fazer isso acontecer de fato. A gente equilibrar tudo. E quando a gente equilibra tudo, a gente pensa que tem ainda alguma coisa errada e tal. Mas não, gente. São só várias maneiras que a sua mente tem de te sabotar. E é muito difícil vencer essas coisas que a nossa mente prega, né, pra gente. Mas é importante a gente conhecer o nosso comportamento, a nossa capacidade e a nossa mente. Pra não deixar ela nos sabotar. E não ser vítima da síndrome do impostor, que é uma coisa muito atual. É muito fácil a gente ver pessoas cada vez mais jovens se sabotando. Se auto-justificando pra uma coisa que não necessariamente ela precisava se justificar. Mas ela acha que precisa porque ela se acha inferior às outras pessoas. Ela acha que nunca faz nada bom. Enfim, gente. Vocês são valiosos, tá? Não se esqueçam disso. E são suficientes também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, vim aqui no banheiro pra gravar o final do vlog. Pra vocês. Hoje é domingo e eu ainda vou num jogo do Tubarão contra o Havaí aqui na minha cidade. Eu tô muito nervosa porque, pra quem não sabe, eu torço para o Tubarão também. Desde criança, assim, sempre fui nos jogos. E agora o time meio que tá voltando das cinzas. Tá voltando a aparecer. E eu gosto muito de futebol, para quem não sabe também. Sou vascaína, inclusive. Tô ansiosa pra Copa, enfim. Eu estou terminando de ler Canção de Ninar. Meu Deus do céu, gente. Que livro louco. Me lembrou muito quando os Adams saíram de férias e algumas partes, assim. É bem perturbador e eu vou conversar com vocês sobre ele na terça-feira no canal. Mas, até agora, eu estou gostando muito. Eu postei uma foto dele lá no meu Instagram. Então vão lá e comentem o livro que vocês estão lendo neste momento. E eu acho que eu vou levar ele lá pro jogo, pra eu ler durante o intervalo. Tudo bom, meninas? Enfim, gente. É isso. Eu espero muito que vocês gostem do vlog dessa semana. Foi mais curtinho, eu acho, que os outros. Mas foi muito especial pra mim. Semana que vem tem muita coisa legal acontecendo. Não esquece de dar um joinha e de contar aqui embaixo pra mim como foi a sua semana. E se você gostou da minha e das minhas reflexões sobre o tempo. Beijão. Tchau.